A você que acompanha o Jornal Popular pelas redes sociais, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vindo à nossa live. Eu espero que você esteja tendo um bom dia, um bom feriado. O que não está acontecendo aqui na comunidade Beira-Rio. Infelizmente, assim como muitos aqui da Araucária, eles não estão tendo um bom dia. E o Jornal Popular é solidário, é essa comunidade, foi chamado para estar aqui, para registrar a situação. Então estamos aqui ao vivo, para registrar essa situação crítica, caótica, gente, que está acontecendo aqui no quintal da nossa casa, aqui no bairro das adjacências aqui da Araucária. Então essa live é um apelo humanitário, gente, não só mostrar o caos, mas também convocar a população da Araucária. Como eu estava conversando aqui com as pessoas, não adianta hoje nós ficarmos aqui culpando A, B, C, D, que não vai resolver. As pessoas estão padecendo, as pessoas precisam de ajuda. E é por isso que nós estamos aqui, que nós fomos convidados pela dona Valeria Machado, que nos chamou aqui. E nós viemos aqui nos solidarizar e mostrar ao povo, emprestar a nossa voz, emprestar as nossas imagens, para que o grito deles, o grito de socorro, possa chegar até você, que de repente está em casa, tranquilo, no conforto da tua casa. Pelo menos para abrir a mão um pouquinho, estender a mão para essas pessoas que estão precisando. Apesar de toda essa dificuldade, eu encontro aqui no rosto dessas pessoas um equilíbrio, estão aqui de forma pacata, tranquila, querendo resolver apenas, não estão revoltados. Em qualquer pessoa de sã consciência talvez estivesse revoltado, gritando contra a situação, mas não. Eles estão aqui lutando, tentando se restabelecer e apenas estão pedindo para a sociedade, nos ajude. Por quê? Porque está faltando tudo, gente. Está faltando alimento, está faltando coberta, está faltando material de higiene pessoal. Temos crianças aqui, gente. Então, essa live é para fazer um apelo de ajuda humanitária. Nós vamos conversar aqui com algumas pessoas. Eu estou falando aqui das minhas ideias, mas vamos ouvir a palavra deles, esse apelo que eles estão pedindo, as necessidades que eles estão passando aqui. Bom dia para vocês. Aliás, não é um bom dia, né? É um dia difícil, né? A gente está tentando se recuperar disso tudo. Já tem alguns dias que a gente está nessa situação. Na última chuva, a gente já passou por isso. A água deu uma baixada, a gente organizou as coisas no lugar, lavou, limpou. E, infelizmente, quando foi ontem, a água nos pegou de surpresa que não deu nem tempo de a gente erguer as coisas. Então, a gente perdeu máquina, guarda-roupa, móveis das crianças, muita coisa. Foi perdido muita coisa. E a gente conseguiu tirar só documento e algumas roupas mesmo, alguns pertences pessoais um pouco mais importantes. E o restante, a gente perdeu tudo. Infelizmente, é isso. E a gente está pedindo aqui uma ajuda para produto de higiene, para a gente poder, né? Quem sabe um banheiro químico para os moradores que já não têm mais o acesso ao seu banheiro. Porque a água, infelizmente, já cobriu o vaso sanitário e tal. Então, tem muita gente com necessidades bem complicadas, que é o simples fato de ir ao banheiro. Então, a gente está pedindo por socorro aqui. Quem quiser nos ajudar, toda ajuda será bem-vinda. Estou aqui também com a dona Valeria, que foi ela que acionou o Jornal Popular para que estivéssemos aqui, né, dona Valeria? Vou mostrar a casa dela, onde ela se encontra. Ela mora ali naquela casa azul. Então, vocês vejam que está quase com um metro de altura a água, né? Já chegou dentro da casa dela e ela também está passando por muita dificuldade, não é, dona Valeria? Isso aí, ó. Eu sou de idade, tenho 63 anos e ainda bloquearam minha boa família. E eu não tenho aposentadoria, não tenho marido e moro sozinha. E eu tiro a minha palavra dela, que falou agora, que tudo que ela precisa, eu preciso mais ainda. Porque eu perdi tudo, roupa, fogão, geladeira, máquina. E meus gatinhos estão tudo no meio da água, meus cachorros. E a gente não sabe o que faz, sabe? Daí a gente está perdido aqui, não sabe o que faz. E a população aqui debaixo está tudo precisando de ajuda. Criança no meio da água, essa água que pode pegar uma doença e ser transmitível. E a gente está sofrendo, sabe? Daí a gente está pedindo ajuda para todos nós aqui debaixo, que estamos numa situação precária. E quem tem bebê já saiu, mas mesmo assim a casa está cheia de sujeira, cheia de bicho. Então a gente pede, por favor, que ajude nós sobretudo. Valeu, dona Valeria. Valeu, dona Valeria. Então, olha, aqui eu vou fazer mais um registro aqui para vocês verem aqui a situação, a condição, como está, né? Rua dos Gerânios, aqui no bairro Tupi, aqui é chamado Comunidade Beira Rio. Então a chuva cessou temporariamente, porque bem sabemos que todos os sites de meteorologia estão apontando que essa chuva ainda continuará até sexta-feira. Então teremos tempos estáveis, ora chuva, ora não, né? Então a probabilidade de retornar a chuva e agravar ainda mais a situação é bastante grande. Deixa eu só, o pessoal está ali, tem umas senhoras que querem falar comigo. Só deixa eu aproveitar o bastante, o número de pessoas que estão nos assistindo, só para mim me localizar onde eu estou, ó. Se você quer vir fazer uma visita, você vem pelas ruas dos Gerânios e procura por essa praça aqui, ó. Tem uma pracinha de criança aqui, ó. O acesso é um pouquinho complicado para você encontrar, mas essa praça das crianças é a localização mais fácil para você chegar até aqui. Eu vou retornar aqui e falar com mais algumas pessoas aqui que também querem dar uma palavrinha, fazer um apelo aí, né? Um pedido. Então eu vou conversar com ela. Como é o nome da senhora? Zenilda. Pode falar, dona Zenilda, o que a senhora precisa. Então, a gente pegou água, pegou todos nós de surpresa aqui, não só eu, como vizinhos, né? E eu perdi bastante coisa, muita coisa. Tudo, na verdade, fralda, eu tenho um bebezinho, eu perdi leite, né? Porque a gente acordou, a água já estava acima do pé da cama. Perdimos cama, perdimos guarda-roupa. E assim, eu estou aqui, né? Não só para mim, estou em nome de todos aqui pedindo uma ajuda, né? Uma colaboração, um apoio, água potável. A gente está sem água potável. Então, acho que isso daí é muito importante. A gente aguarda, né? Um pouquinho de cada um, uma solidariedade. A gente tem esperança ainda de melhorar, mas é difícil para todo mundo aqui. Vocês ouviram, gente? Água potável. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples. Eles não têm...